Em tempos de eleições municipais, você sabe dizer quais são as funções de um vereador? Professor da UFMG apresenta na UFOP modelo de transferência de tecnologia. Estão abertas as inscrições para o oitavo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. E veja também as oportunidades no nosso quadro de vagas. Olá! No dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolherem seus candidatos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereadores em todos os municípios brasileiros. Mas a função do vereador nem sempre é bem conhecida pelo eleitor. Nas eleições municipais, que se repetem a cada quatro anos, o cidadão é chamado a escolher seus representantes para a Prefeitura e para a Câmara Municipal, sem às vezes ter muito clara a noção sobre as responsabilidades e competências do órgão que representa o poder legislativo no município. Na reportagem a seguir, você vai saber o que faz um vereador e quais as atribuições que lhe cabem como representante do povo de uma cidade. Você sabe qual é o papel do vereador na cidade? O papel do vereador é fiscalizar o executivo e propor algumas leis, colocar leis em pauta para serem discutidas e serem votadas dentro da Câmara. Eu acho que é olhar o que está faltando, as coisas que precisam na cidade, as melhorias para a gente. Para falar a verdade, eu não sei não. Eu não acompanho muito política. Creio que seja levar os projetos para a Câmara e promover a votação. Para mim, o papel do vereador na cidade é ajudar as pessoas, mesmo cidadãos comuns, ajudar a gente mesmo que precisa, e não olhar comércio, olhar para os bolsos deles, e sim para a gente. O vereador está lá para representar a população do município. Então, o município tem que estar à par, tem que saber o que o vereador está defendendo, quais são as atribuições, se realmente está fazendo aquilo que cumpriu. O vereador é o poder legislativo no âmbito do município. Então, a primeira coisa, a primeira função de vereador é produzir leis em relação à cidade, ao município, que tem a ver com a chamada lei orgânica, é a Constituição Municipal e tal. A lei orgânica no município é um documento na Constituição Municipal, um conjunto de medidas que visa proporcionar melhorias para a população. E o prefeito, sob fiscalização dos vereadores, deve cumprir a lei orgânica do município. O papel que um vereador desempenha é fiscalizar os atos do Poder Executivo, ou seja, fiscalizar os atos do prefeito, do vice-prefeito. A função do vereador é complementar todas as ações que o Poder Federal, a União e o Estado, não conseguem dar conta no âmbito do município. A quantidade de vereadores para cada cidade depende do número de habitantes. Podem ser escolhidos no mínimo nove e máximo de 55 vereadores. É através da lei orgânica do município que se define quantos vereadores serão eleitos. Neste ano, 15 candidatos assumem o cargo na Câmara de Vereadores de Ouro Preto. O cálculo todo é feito por isso, é feito nesses termos. Começa com o deputado federal, relação da população, e a partir daí você tenta criar médias ponderadas para os estados e, por fim, para os municípios. Você já foi a alguma reunião da Câmara Municipal? Não. Tem vontade? Tem, mas não animo não. Sinceramente, não animo, porque eles não fazem por onde a gente animar a fazer nada, procurar eles nem nada. Você está sempre acompanhando, mas é importante porque as leis vão interferir diretamente no nosso dia a dia, ou elas vão ajudar a interferir para o bem ou para o mal. Então é sempre bom você estar sabendo o que está se tratando lá, o que estão votando, porque isso pode vir a acarretar consequências sérias para a vida dos moradores. A população pode fiscalizar e deve fiscalizar, por exemplo, comparecendo nas sessões que são públicas. E toda sessão deve ser pública na Câmara de Vereadores. Pode fiscalizar a partir de portais de transparência. Existem vários no Brasil que cuidam, desde o poder da União, do governo federal, passa pelos estados, em alguns casos municípios também. A internet aí, hoje em dia, é uma ferramenta extraordinária para você fiscalizar tudo isso. E também, por meio, no caso dos vereadores, das associações de moradores, alguns sindicatos, tudo isso pode servir de instrumentos de fiscalização dos vereadores. O representante é aquela pessoa que vai ter uma procuração do cidadão assinado em branco. O voto é uma procuração. Você está atribuindo poderes a uma pessoa para agir em seu nome. Vai pegar o seu dinheiro de impostos e fazer um monte de coisa com ele. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente está nomeando como nosso representante, o nosso procurador, no caso. E você pode e deve ter contato com o vereador que elegeu. Entre no site da Câmara, cmop.mg.gov.br, e acesse o link Vereadores. Neste link, você vai ver o nome, foto e contato de cada um deles. No site, você também encontra os projetos de lei propostos por eles. E você também pode participar das reuniões do Legislativo, que acontecem todas as terças, às 5 da tarde, e às quintas, às 9 da manhã. A Câmara de Ouro Preto fica na Praça Tiradentes, número 41. E mais, se você não puder ir à Câmara Municipal, você pode acompanhar as reuniões ao vivo pela internet, no site da própria instituição e através da Rádio Província FM. Lembrando que durante o período eleitoral, as reuniões não são transmitidas pela rádio e nem pela internet. Você precisa ir até lá. O professor de Ciência da Computação da UFMG, Nivu Zevani, esteve na UFOP para uma palestra sobre o modelo de transferência de tecnologia que você vai conhecer agora. Na era do conhecimento, a tecnologia veio para somar. Você sabia, por exemplo, que todas as propagandas de rádio da empresa Sky são monitoradas por uma empresa criada dentro da UFOP? A gente consegue hoje monitorar estações de rádio. Então a gente escuta as rádios pela web. Isso serve para quem anuncia uma propaganda identificar que aquela propaganda está tocando. A gente tem esse serviço rodando nos Estados Unidos através dessa empresa. Essa empresa, na verdade, tem esse serviço rodando. A gente está em parceria com eles. E está escutando hoje umas 200 rádios no Brasil, monitorando campanhas de clientes deles, como Sky, Oi, Bayer. Tudo isso foi permitido graças à inovação das empresas startups. São empresas que nascem a partir de ideias inovadoras. Experiente no assunto, o professor foi ao UFOP repassar todo o conhecimento dele aos alunos. O modelo criado por ele deu bons resultados. Eu já criei duas empresas de muito sucesso. Estou participando de outras duas. Então, é mostrar quais são os passos importantes a serem seguidos. Com a participação de professores e alunos, é possível você criar empresas inovadoras, intensivas em conhecimento. Isso é um modelo extremamente utilizado na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Universidades como o MIT fazem isso rotineiramente, Stanford. E o país tem um potencial, então, muito grande para esse tipo de coisa acontecer. É um modelo na UFMG, baseado no modelo do MIT, onde a universidade é sócia de uma empresa S.A. Atento a essa potencialidade de geração de riquezas, o governo federal, por meio das universidades, enxerga o grande potencial do universo acadêmico. A universidade brasileira, principalmente a universidade pública, tem um potencial muito grande para a geração de tecnologias que, eventualmente, possam ser utilizadas na criação de empreendimentos, as chamadas empresas start-up. Na era do conhecimento é assim. Debater, aprender, refletir e transmitir informação resulta em grandes empreendimentos. O professor Alvaro foi meu aluno de doutorado. Eu, por minha vez, fui aluno de um professor na Universidade de Waterloo, no Canadá, que tinha muito esse tipo de atividade, então isso meio que vai pegando, né? O Cine Mariana oferece 45 vagas para a servente de obras. Não é obrigatório ter ensino fundamental completo e nem comprovar experiência em carteira. Mais informações no 3558-2001. O Cine Mariana também divulga vaga para técnico em edificações. É exigido o curso técnico completo e experiência de seis meses comprovado em carteira de trabalho. Outras informações pelo telefone 3558-2001. A Globo Minas oferece inscrições para estágio em 11 cursos. Os candidatos devem ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2013. As inscrições devem ser feitas no site www.talentostvglobo.com.br barra estagiar. Estão abertas as inscrições para o oitavo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, da Secretaria de Política das Mulheres. Instituída em 2005, a premiação consiste em um concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos com o tema Mulheres e Feminismos. O objetivo é estimular a reflexão crítica acerca das desigualdades existentes entre homens e mulheres em nosso país. Os estudantes de ensino médio podem se inscrever com redações e os graduados ou estudantes de graduação, mestrado e doutorado com artigos científicos. Já as escolas de nível médio devem enviar projetos. Os prêmios variam de acordo com a categoria inscrita, mas vão desde laptops a bolsa de estudo no exterior e 10 mil reais em dinheiro. Para saber como fazer sua inscrição, acesse igualdadegênero.cnpq.br. A gente fica por aqui. Até o próximo Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto